Pega e mostra logo pro parceiro essa linda canção Nóis nunca fez isso por dinheiro, eu fiz de coração Hoje logo o Spotify me paga em Bitcoin Jogo na rua e nóis faz multiplicação Tava no Brasil e saí pra tirar uma onda Junto no estúdio com os parceiro da Suíça Hoje eu calo a boca de todos que torceu contra Hoje todas querem por a boca, não viu? Hoje vai ter uma festinha Vá por Vá por Vabela, Kevin sem camisinha Vapu, Vapu, Vapu mama so pra mia haia Vapu, Vapu, Vapu eu to guarda no meu dinheiro e pagani karton Vapu, Vapu, Vapu n'ajete dhe. Por nebe u bovona Hoje vai ter uma festinha Vapo, 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 ela quer vir sem camisinha Vapo, 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 uma mansão pra minha rainha Vapo, 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 eu tô guardando meu dinheiro e pagando em cartão Toda me dá huelga quando eu te sinto cerca Não quero huelga, mas espero que me entenda Que contigo todo iba bem Pero me falaste e já não o quero, eu volvo a fazer Vapo, 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 Vapo Hago dinheiro e eu vou ver Como é o água, só vir a mulher Paga as ruíes no novo hotel Baby, eu temos hangover Hoje vai ter uma festinha Vapo, 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 ela quer vir sem camisinha Vapo, 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 uma mansão pra minha rainha Vapo, 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 eu tô guardando meu dinheiro e pagando em cartão Hoje vai ter uma festinha Vapo, 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 elas quer vir sem camisinha Vapo, 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 uma mansão pra minha rainha Vapo, 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 eu tô guardando meu dinheiro e pagando em cartão Tchau, tchau.